tabela você deveria ter vergonha na cara eu tô orgulhosa de mim olha aqui ó tabela do bom marido colocou aqui na porta olha você pode ter acesso infração ó tipo de infração toalha em cima da cama roupa fora do cesto louça fora da pia limpar o pinto na pista e ficar com toalha de rosto você faz isso nossa senhora mano pé com tênis no sofá dormir sem tomar banho usar a minha escova de dente cueca freada não encher forminhas de gelo deixar as coisas fora da geladeira bagunçar as roupas para passar fingir que tá mexendo no celular para não me ouvir peidar e me prender embaixo do cobertor você faz isso também nossa mano tênis espalhado pela casa não puxar a descarga e mijar a tampa da privada aí tem as infrações tipo da infração da infração que é a toalha em cima da cama média tá certo né a uma tem um limpar o pinto na pista e garotola é gratíssima e a infração que a punição dia sempre quito isso você cada infração tem uma punição amor é um dia sempre aqui amor amor você pode observar na tabela que é o que por exemplo uma infração média a toalha em cima da cama é uma infração média são só dois dias sempre quito e que que é isso aqui dia 26 do 1 que é hoje a data de hoje você já cometeu duas infrações eu cometei o que você deixou a minha escova de dente e não puxou a descarga e isso é gravíssimo porque porque você faz aquele monte de bosta não puxa descarga o banheiro fica podre porque você esquece isso daí aí isso pra mim é gravíssimo então no final do dia eu vou fechar seu meu saldo até agora temos sete dias sempre quito Ah você tá me tirando amor você tá me tirando e você vai ter que cumprir as infrações então você vai começar eu quero ver o dia você vai passar limpinho meu nada sem infração não tem punição você acha bonito isso não é um jeito de você me ouvir eu tenho fé que agora vai dar certo então eu classifiquei as infrações a sua sorte só tem duas gravíssimas e você já cometeu uma isso aqui acaba com a gente ó que é sempre que pelo amor de Deus pelo amor de Deus é um método revolucionário não olha isso olha isso Deus me livre